Olá, eu tava aqui em meio a algumas leituras e eu me lembrei de uma história fascinante e eu decidi gravar um vídeo assim ó, de última hora pra dividir com vocês. É a Gradiva de Wilhelm Jensen. Gente, eu acredito que ela não seja uma história muito conhecida aqui no Brasil porque aqui ela circula mais no meio da psicologia, né? Quem leu o livro 9 das obras completas de Freud sabe bem do que eu tô dizendo. Gente, é uma história muito legal. O que acontece? Em 1906, Jung sugeriu a Freud que lesse essa obra de Wilhelm pra fazer análise do personagem principal, que é o Norbert, Norbert Holland. O Norbert, ele era um arqueólogo, né? Eu acredito que ele devia ter não mais que 30 anos, né? Pelo jeito dele, a forma dele se comportar, toda a dinâmica mental dele. E até mesmo a forma como o próprio Jensen coloca ali, né? A personalidade do personagem. Então, acredito que ele não tivesse mais que 30 anos. E ele era assim. Como arqueólogo, a vida dele era voltada 100% para a ciência. Ele não pensava em nada, ele não pensava em ninguém, ele não pensava em coisa nenhuma. A gente não sabe se ele tem mãe, se ele tem pai, porque a vida dele era a ciência. Não tinha outra coisa. E, como arqueólogo, ele viaja muito. Em uma das viagens, ele encontra um relevo numa pedra, e alguma coisa naquele relevo atrai o Norbert. Então, o que ele faz? Como ele não pode retirar a peça do museu, ele pede para que façam uma cópia para ele levar com ele. Tamanha curiosidade que aquele relevo despertou nele. E o que tinha nesse relevo? Era a imagem de uma mulher, gente com um caminhar muito sutil, muito delicado. Então, ela estava vestida com uma túnica, cabelos presos, o pé direito todo no chão, e o pé esquerdo levantado, assim, com sua ponta dos dedos, apoiada no chão. Mas passa, é um relevo tão bem feito, essa peça existe realmente, fazia parte da coleção de Freud. Na verdade, ele tinha uma cópia, o original tem algum museu aí, que eu não me lembro o nome agora. E, gente, é muito lindo. É uma peça muito linda. E ela atraiu demais o Norbert. Ela despertou muito a curiosidade do Norbert. E o Norbert não entendia por quê. Então, o que ele faz? Como ele mandou fazer uma cópia para ele, ele volta para a casa dele, coloca aquela peça sobre a mesa de trabalho dele, e ele fica admirando, ele fica olhando. E, consequentemente, o fascínio que aquela peça exerce sobre ele é de tal modo que ele começa a ter delírios. Ele começa a ter delírios. Então, ele imagina que aquela mulher seja uma mulher pompeiana, porque ela tem todos os traços de uma mulher pompeiana mesmo. na forma como ela é colocada, que ela foi emoldurada ali naquele relevo. Gente, é lindo demais. E ele começa a delirar. E ele quer, porque quer, porque quer ver aquela mulher. E ele se diz, mas ela está em Pompeia. Então, o que ele faz? Ele sai da Alemanha e viaja em direção à cidade de Pompeia, a extinta cidade de Pompeia. E ali, ele vai passeando pelas ruas, ele vai desbravando cada uma daquelas ruas. E, de repente, ele vê passar uma mulher com aquele mesmo caminhar. Aquela mesma sutileza no caminhar, a mesma eroticidade. E ele entende na cabeça dele que é a gradiva. Gradiva vem do grego, a que caminha. Ele dá esse nome para ela, porque até então aquela mulher naquela pedra não tem um nome. Então, ele dá a ela esse nome de gradiva, que é a que caminha. Então, ele vê a gradiva. Ele entende. Na cabeça dele, no delírio dele, ele acha que é a gradiva. E ele fala, olha, eu sabia, eu tinha certeza que ela era pompeiana e que eu vim daqui para essa cidade eu ia reencontrar ela. Mas aí ele fica perdido. Ele fala, nossa, mas como que ela pode estar aqui? Se ela morreu há tanto tempo. Né? Como que pode? Como que uma coisa que morreu pode ganhar vida, assim, novamente? E aí ele volta todos os dias, naquele horário, naquele mesmo local, onde ele viu aquela mulher. Que é ao meio-dia. só o apino, né? E meio-dia ele chega e ele vê aquela mulher passando. E a pessoa, né? A mulher, ela anota o Norbert. Ela fala, nossa, que estranho. Porque eu venho aqui todos os dias, nesse horário, essa pessoa está aqui, essa pessoa fica me observando. Então, ela decidiu utilizar de uma manobra para tentar se aproximar mais. E ela decidiu entrar no jogo do Norbert. porque ela percebe que tem alguma coisa nele ali que está um pouco estranho, que está fora do padrão. Eu acho que ele meio que está viajando. Eu vou entrar na viagem dele, vou alimentar, só para ver no que vai dar. E ela entra realmente. Então, ela sai passeando daquele jeito, né? E tem umas flores em Pompeia que são absolutamente simbólicas, porque elas simbolizam a morte. Então, ela pega uma daquelas flores e um dia vai e entrega uma da flor, uma daquela flor para ele, né? E ele entende realmente que ela voltou do mundo dos mortos, né? para avivar ali aquilo tudo, aquelas emoções, aquelas sensações, toda aquela história na cabeça dele. Gente, ele está no estado de delírio total, total. E ela é muito inteligente, ela percebe e vai, né? Alimentando aqueles delírios dele. É muito legal. E aí, o que acontece? Chega um momento que ela olha para ele, ela fala assim, eu não consigo acreditar que você não me reconheceu. Aí ele se espanta. Ele fala, mas como reconhecer você? Eu não te conhecia. Eu te conheci naquele relevo, naquela pedra. A primeira vez que eu te vi naquele museu, ela fala, não. Você está enganado. Eu conheço você, Norbert. E você não se lembra de mim, você não sabe quem eu sou. Eu sei quem você é, mas você não sabe quem eu sou. Você não se lembra. E aí ele fica perdido. Ele meio que, né? Aquela coisa toda do delírio dele meio que dá aquela acalmada. Porque ele fala assim, como assim? Ela não voltou do mundo dos mortos? Ela não ser mitológico? Não é alguma coisa intocável, né? Palpável, alguma coisa assim? Será que é só coisa da minha cabeça? E ela fala, é só coisa da sua cabeça. Você não se lembra de mim porque nós dois éramos muito crianças. e nós tivemos um romance quando éramos crianças. E ela, a Zoe, ela tem aquele mesmo caminhar, né? sutil, sutil, cheio de eroticidade daquele relevo, da gradiva. Então, o que acontece? Quando ele vê o relevo, ele tem essa reminiscência. não só do caminhar dela, né? Quando ela era criança, ela já tinha esse caminhar, como do amor que eles tinham um pelo outro, enquanto crianças. Porque vale ressaltar que depois desse amor que ele teve com a Zoe enquanto criança, ele não amou mais ninguém. Mulher era uma coisa que passava muito longe do pensamento dele. Como eu disse lá no início da história, ele vivia unicamente para a ciência. Você não vê, você não vê ele falar de amigos, você não vê ele falar de família, nada que não seja arqueologia e aquele relevo. Então, o que aconteceu? Aquele amor que ficou lá atrás, que foi suprimido pelo tempo, quando ele viu aquele caminhar, aquelas reminiscências vieram, elas voltaram, elas só brotaram de dentro dele, do inconsciente dele. então, ele se apaixona por aquela mulher da pedra, ele idealiza aquela mulher da pedra. E a Zoe também era filha de arqueólogo e ela estava em Pompeia com o pai, porque o pai tinha ido fazer umas escavações lá. Então, ela ia caminhar pelas ruas de Pompeia todos os dias ao meio-dia para não ficar presa no hotel sem ter o que fazer. E aí, ela encontra o Norland, o Norbert. Gente, e aí você vai entendendo o desenrolar da história, você fala, caramba, ele teve ali uma reminiscência, como ele suprimiu todo e qualquer sentimento dentro dele ao longo da vida, você vê que um detalhe de um caminhar trouxe de volta um sentimento, um amor que estava lá atrás, que ficou lá no passado e que estava brotando agora. E ele entrou no estado total de delírio, total, total. Para dizer a verdade, como a neurociência coloca, é o chamado estado temporário de demência que nós entramos quando ficamos apaixonados. que dura de 12 a 18 meses. A gente pensa que está amando, mas na realidade nós estamos dementes. Que é a melhor das demências, não é verdade? A gente gosta de ficar demente assim, não é? Por que ficamos dementes? Porque ficamos obsessivos, só pensamos na pessoa e ficamos compulsivos, porque só queremos estar com a pessoa. associado a algumas outras coisinhas aí, como neurotransmissores, o lobo frontal que passa a funcionar de modo ineficiente e traz aí essa demência que a gente gosta tanto. Então, o Norbert, ele entra nesse estado temporário de demência durante esse período aí e ela percebe essa loucura dele e ela vai alimentando. então ela faz de conta que realmente ela é, sabe o que lá que ele está pensando, que até então ela não sabia. Até que ele conta pra ela, né? Ele fala você é agradiva, você é a que caminha, é a mulher do relevo. Né? E gente, olha, Platão, ele tem um conceito muito interessante que são as reminiscências, sobre as reminiscências e ele fala de coisas e lugares que nós nos recordamos, nós nos sentimos saudosos, né? Mas você fala assim, eu sinto falta do quê? Eu sinto saudade do quê? Eu não lembro, eu não sei, eu não estive lá. Mas Platão garante que nós estivemos em algum momento das nossas vidas. e é bem o caso do Norbert, né? Ele pegou um sentimento que foi suprimido, que foi sufocado, que ficou lá na infância, depois disso ele não amou mais ninguém, ele não pensava em mulheres assim, absoluto. Ele sufocou, ele suprimiu, ele estancou tudo dentro dele, deixou guardado lá, entendeu? E falou, né? É como você pegar a bagunça, enfiar tudo dentro de uma caixa assim, só pra dizer que tá organizado o ambiente, pegar aquela caixa, guardar e dizer, ah, tá tudo em ordem, tá tudo bem. Não é assim que funciona? Gente, onde que eu tô querendo chegar? Quanta coisa a gente traz lá de trás, lá do passado e a gente usa no dia a dia hoje, hoje, como adultos, como pessoas maduras e a gente passa por determinadas situações, determinados processos e a gente não entende e aí você fala, meu Deus, o que que acontece, né? por que que as coisas sempre se passam assim, por que que elas sempre acontecem assim? Será que não são coisinhas? Pequenas reminiscências, lembranças, coisas que nós trazemos de lá de trás, desde muito longe, traumas, medos e a gente vai usando no nosso dia a dia. Por que você tinha medo quando você era criança? Por que você acha que pode ter causado em você um trauma, qualquer coisa assim, que possa afetar a sua vida atual? Assim como afetou a vida do Norbert. porque, gente, o jeito que eu contei aqui é tudo muito bonitinho, tudo muito lindo, mas se você for ler a história na íntegra, acabou a paz dele. Ele ficou absolutamente perturbado, ele ficou louco mesmo. Ele realmente entrou no estado de delírio, de alucinação e à medida que você vai lendo a história, você não vê saída para o Norbert. Até que a Zoe vem com o quê? A verdade. A Zoe vem com a verdade e fala pra ele para, porque eu não sou aquela mulher da pedra. Eu sou a tua amiga de infância. Lá atrás que você amou. Esse caminhar é o meu caminhar. não é o dela. O dela parece com o meu. Você só tá pondo pra fora, só tá revivendo aquelas emoções, aquelas sensações, aqueles sentimentos, tudo aquilo que ficou lá atrás, que você deixou pra trás, que você abandonou e você não viveu mais. E como que você pode guardar tanta coisa, querer estancar tanta coisa, sabe? E não querer que as coisas aconteçam em algum momento. Elas vão acontecer. Elas vão sair, elas vão emergir, elas precisam emergir. nada vai ficar lá por muito tempo. Aí eu acredito que é nesse momento que as pessoas começam, eu tô em crise, eu tô numa crise existencial, eu não sei, né, pra que que eu nasci, pra que que eu tô aqui. o que que você andou deixando passar? O que que você traz lá de trás? O que você enfiou lá na caixa, né, da sua psique, lá no seu inconsciente, falou, não, fica aí guardadinho aí, porque eu não quero mais saber de você. Mas isso tem influência total na sua vida, isso vai atuando na sua vida, no seu dia a dia. assim como atuou de forma tão forte, tão pesada no Norbert, a ponto de desestruturou ele. Ele não queria nem saber de ciência, ele não queria nem saber de arqueologia, ele só queria aquela mulher, aquele caminhar da mulher, ele sonhava com aquilo. O pouco que ele dormia, ele sonhava. Onde ele olhava, ele via aquele caminhar. gente, a gente também fica perdido assim, quando nós suprimimos coisas em nós, quando nós trazemos coisas de lá de trás que nós queremos guardar e deixar lá, mas não é. É deixar a coisa mal resolvida. É o que eu falei, é um trauma, é um medo, o que é que você esconde de você mesmo? Mas está aí, atuando no seu dia a dia e você não entende por quê. Você fala, mas por que que isso acontece? Por que que eu sempre acabo tomando esse rumo, indo por esse caminho, tomando essa direção? Gente, vamos refletir um pouquinho com a história do Holland? Vamos aprender um pouco com essa loucura, toda essa vibe. incrível essa história maravilhosa de Wilhelm Jensen que tão genialmente raja a cabeça para escrever uma história tão engenhosa como essa, tão incrível e que rendeu muitas honras a Freud pela análise brilhante, diga-se, de passagem que ele faz do personagem dentro do âmbito da psicologia, da psicanálise, na verdade. Foi a primeira, na verdade, foi a primeira análise que Freud fez desde que ele começou com a psicanálise e ele foi elogiado inclusive pelo próprio Jensen, que ele mandou a análise que ele faz do personagem para o autor e o autor elogia muito e essa análise aí correu toda a Europa e veio para parar para o lado de cá posteriormente. Gente, mas é uma coisa muito interessante e vale a gente refletir a respeito. Tá bom? Quis passar só para deixar esse recadinho para vocês. Para vocês curtirem um pouco essa história e tirar aí algum proveito dela. Beijo!